Fala moçada beleza aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sabadão, mentira, hoje é sabadão não, hoje é sexta-feira santa E, perdão, hoje é 2 do 4, eu tô indo na casa do meu cunhado buscar os piscas da CB500 Os piscas originais que eu ganhei dele E logo lá, eu vou também fazer uma avaliação na motota Mas vamos pintar danada, oh meu Deus do céu, eu esperei tanto por isso Vou lá no meu amigo Junior, da oficina de funilaria de pintura garagem 67 Ele vai fazer uma avaliação nela lá, do que pode ser feito nela Então eu falei com ele já pelo Whatsapp e ele me falou que tem dois tipos de pintura A pintura PU, que é a própria tinta, eu não vou falar de forma grosseira porque eu não entendo mais É a própria pintura né, a própria tinta que é feito o polimento É uma tinta, não sei o nome dela, eu acho de pintura PU, não sei Não é aplicada em verniz, aplica direto a tinta e faz o polimento da própria tinta e vai dar o brilho, correto? Ou uma outra pintura lá que ele falou também, eu não sei se é poliéster, não sei como que é o nome Que é aplicada a tinta preta e aí logo em seguida é aplicada em verniz por cima e dado o polimento Aí fica parecendo um black piano, que é a pintura mais brava e aí dependendo da quantidade de camadas de verniz por aplicado Ela vai durar mais tempo né, vai demorar mais pra queimar a pintura no sol E como a moto fica muito no sol, apesar de que eu to pensando em fazer uma cobertura lá em casa Outra vez comprar uma capa pra ela, pra não usar diariamente né, porque no serviço ela fica direto no sol lá E em casa também, vem dinheiro no sol, aí a capa como não dá pra levar pro serviço eu deixo a moto em casa com capa Então jeito, tipo serviço pra outra coisa Vamos ver se eu to pensando num plano muito doido aí, se der certo, vai ser um projeto de canal aí que eu vou fazer Que é adquirir um meio de transporte, sem ser a moto e o carro do sucesso Vamos ver o que eu vou fazer aí Mas a princípio vai ser isso, vai ser feita essa pintura, que eu não sei como que vai ser feito Vai depender do que ele me falar né, mas a princípio eu acho que a pintura com a tinta e o verniz é o que mais vai durar E é isso aí, vou ver o que eu vou fazer Eu tava pensando em deixar a moto lá né, pra ir lá de vez em quando, dar uma mãozinha pra pintar Porque eu também queria aprender a pintura né, não faço ideia de como seja Mas eu acho muito bonita a arte da pintura, eu queria aprender com ele Mas, não sei se eu vou ter tempo, porque é muito longe da minha casa né, a oficina dele Deve dar sei lá uns 20km, não sei Teoricamente é pouco, mas pra ficar indo de carro, minha sabera tá fazendo 6km por litro Então eu ficar indo lá toda hora ver a moto e ir buscar não compensa Aí que eu to pensando a princípio Em pegar e... Como eu tenho que fazer, eu quero fazer toda a parte elétrica dela Colocar os pistas originais, rever o carburador Então como eu tenho essas coisas pra fazer na moto Pensei eu em levar por exemplo o tom e as carenagens Para que ele possa fazer a pintura Enquanto eu fico em casa desmontando a moto fazendo as outras partes né Que é o carburador, a elétrica como eu falei Eu mesmo vou fazer Devagarinho Aí quando eu terminar de pintar as peças, eu vou lá, busco, ponto ela Aí por exemplo, é... Tem coisas, a roda por exemplo A roda eu acho que eu vou ter que levar pra pintar também Mas eu posso tirar as rodas, deixar a motopa no cavalo E levar as rodas lá também pra que ele faça a pintura Com o motor, as tampas lá atrás do motor, eu acho que dá pra pintar no copo e o motor Na moto montada, é só empapela ela Ele lixa mais a pintura ali da tampa do motor E na moto mesmo, sem precisar desmontar nada Então isso tudo eu vou conversar com ele pra ver se dá pra fazer dessa forma Porque daí eu já vou adiantando né E aí se tudo correr bem em uma semana, ela ainda vai estar desejável Pronta pra colocar a platinha preta nela O escapamento original, ela tá na casa do meu cunhado aqui também Aí eu não sei se eu vou colocar o escapamento original Porque a única peça dela que não vai ser original vai ser o escapamento esportivo né Que, pô, CBzão com o escapamento original Ela tem a ser até azulada né Usando a da CBzão é o escapamento esportivo né O rompo dela Mas dependendo a gente pôr escapamento original também O que provavelmente não vai ser original vai ser o escapamento O escapamento, perdão O pneu né cara Que os pneus dela é aquele MT30 Se eu não me engano é um pneu MT... Ah não lembro É um Pirelli mais antiguinho cara E até difícil de achar hoje em dia aquele pneu Então o pneu não vai ter essa não de original não O pneu vai ser qualquer um mesmo Sem dó nem piedade Beleza, aí o que vai faltar eu acho que provavelmente depois de tudo vai ser as tampinhas laterais Eu quero pintar elas de cinza exatamente igual ao a CBzão do 2015 Perdão, 2005 E aí arrumar o adesivinho também do CIMETED Edition Não sei onde vou arrumar o adesivinho mas vou tentar Mas é preciso aí ser utilizado Então eu vou chegar ali e já vou chegar aos poucos Hoje eu mostro pra vocês os pisquinhos originais dessa daqui Eu não sei se todos eles são originais Se estão com as tampinhas originais As lentes do piso Mas se não for eu vou tentando comprar Um a um né Porque Karen, meu amigo Não é barato o negócio não Mas eu vou tentando colocar as lentezinhas originais Caso elas não sejam Ou né se tiver por exemplo Bem gasta já bem Cansada, bem amarelada Eu posso fazer a pintura com verniz vitral Como eu fiz outras vezes já Você pega o verniz vitral Dá uma pintura nela E ela fica laranjadinha, bonitinha cara Piscão, bruxo Parece uma antena Vai ficar zero pisada Chegando lá no Junior eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer nela Já falei mais ou menos de pintura Mas é melhor falar com o próprio furileiro Que o cara vai entender melhor aqui Essa é a prisada Vou finalizar o vídeo depois que eu mostro a piscas Então é isso aí, guarde até lá Bom moçada Acabei de pegar os piscas originais Aqui no meu cunhado Eu fiz o orçamento também aqui pro Junior Do garagem 67 E na verdade vamos terminar o orçamento amanhã Ou na segunda-feira Porque temos que ir lá Ver o valor que vou colocar as pintas Então Eu vou pintar A nota inteira de preto Todas essas partes aqui de preto Como eu havia dito As rodas E o bacalhau e a bengala Do cinza Do cinza né Do cinza na roda mesmo E a lateral vai ser de um prato O prato é um pouquinho mais claro Que a cor das rodas Mas dependendo também do pinto de prato Da mesma cor das rodas Não tem problema não E aí talvez A gente já começa já o projeto dela Na segunda-feira né As pinturas Eu entro de séries Aí eu falei pro Junior Como eu quero mexer na neta Eu levo lá o tanque As carenais Tão lhe pintando Enquanto eu vou mexer na neta Ele falou que tipo Motor dá pra pintar No próprio motor No próprio montado na moto né Ele vai comprar lá Ele vai orçar pra mim Um verniz de secagem rápida Ele falou que aplicando Dá pra ir embora Quase o demorado Seca muito rápido E é top E é isso que nós vamos usar O CBzão Vai ficar zero bala com o Zab Então é isso aí, moçada Queria só falar pra vocês Ver que já tá tudo certo Eu sei que vocês podem Na motinha E eu não vou trocar Porque não adianta eu colocar agora Não é roblo né Eles são usados já Eles são modelos originais O 21 parece que é paralelo O resto é original mesmo E eu não vou colocar né Vou colocar na hora que tiver tudo pintadinho Tudo bonitinho Meu Deus do céu Então isso aí Acompanha Saca da CB500 Desejável E é nóis Falou Tchau Tchau Tchau